No diálogo dessa semana, os temas serão o Supremo Tribunal Federal, o ministro de Astófale, a saúde no Brasil e o nosso convidado é o doutor Moisés de Oliveira Lima Filho, que está aqui conosco e vai abordar esse assunto junto com a Fabíola de Grande. Logo mais depois do Canal Livre. Programa Diálogo. Apoio. Unimed, Moosecake, Valorap e Bluetrade.